Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o irmão de Paulinho Paixão, de Alpaixão, veio a público aí e esclareceu algumas coisas que vêm acontecendo internamente com sua família. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é sobre uma briga aí devido aos direitos autorais de Paulinho Paixão. Ele também resolveu fazer um apelo aí para os cantores que já gravaram as músicas de Paulinho e que fizeram bastante sucesso. Vem entender. Fique neste vídeo até o final que a gente está muito interessante. Mas antes de me adiar o conteúdo, eu gostaria de deixar aqui pra vocês um trechinho da nova música de trabalho do cantor DJ Bion, Tarraxinha, que é a música Com Filtro Sem Filtro. Uma música muito interessante e que vale muito a pena você conferir. Essa música aqui é a composição de Edinho Meirelles. Pra vocês que não sabem, Edinho Meirelles, ele é compositor de diversas músicas de sucesso, inclusive a faixa Investe Em Mim, que fez bastante sucesso aí na voz de Zé Vaqueiro estilizado e posteriormente na voz de Jonas esticado. Enfim, vou deixar um trechinho nessa música pra vocês darem uma observada. Com filtro, sem filtro. Com filtro, sem filtro. Sem ou maquiada. Ela é puro estilo. Com filtro, sem filtro. Com filtro, sem filtro. Pois é, rapaziada, essa é a nova música de trabalho de DJ Bion, Tarraxinha. DJ Bion, Tarraxinha também, que ele é um compositor de mão cheia. Inclusive, é bastante sucesso aí na Bahia, em alguns lugares do Nordeste. Na voz de diversos cantores, inclusive, Xande Avião regravou. A banda também, Fusca Virado, regravou na Bahia, que fez bastante sucesso. Enfim, rapaziada, eu vou deixar aqui pra vocês o link dessa nova música de trabalho aí de DJ Bion, Tarraxinha, pra vocês ir lá e conferir, porque vale muito a pena. Pois é, rapaziada. Como vocês sabem, Paulinho Paixão, sem sombras de dúvidas, foi um dos maiores compositores da música nordestina. Com inúmeras músicas aí estouradas. Músicas essas que passam de geração pra geração. Inúmeros cantores já regravaram suas músicas aí, como recentemente Zé Vaqueiro fez bastante sucesso. Tarcísio do Acordeão também vira e volta, ele coloca uma música no repertório. Se eu não me engano, muito bem agora, Guilherme Lulinha gravou seus mais novos CDs e colocou uma das músicas de Paulinho Paixão. Além do mais, também, Léo Magalhães aí foi um dos caras que fez bastante sucesso com várias músicas de Paulinho Paixão. Simone Simalha também já regravou música e fez sucesso. Luan Santana, entre diversos outros cantores. E como vocês sabem aí, Paulinho Paixão nos deixou recentemente uma grande perda aí pra música nordestina, não só na parte da composição, como também na parte da interpretação, porque ele era muito bom naquilo que ele fazia. E Paulinho Paixão deixou algumas músicas escritas aí, e o seu irmão Diel Paixão resolveu aí gravar um CD com essas músicas de Paulinho Paixão. E nesse exato momento ele está sem condições aí de gravar esse CD. Ele não tem empresário, não tem nada. E aí ele resolveu fazer um apelo para as pessoas que gravaram músicas de Paulinho Paixão e fizeram sucesso para lhe ajudar aí comprando um teclado e alguns instrumentos musicais. Ele também aproveitou o momento pra falar da briga que vem acontecendo internamente aí com sua família sobre a questão aí dos direitos autorais. Uma coisa que eu achei muito interessante da parte dele que ele falou nesse vídeo que eu vou deixar pra vocês é que ele fala que toda a sua família está na justiça aí devido a esses bens de Paulinho Paixão, que no caso, seu maior bem é sua obra. E aí, rapaziada, ele fala que na opinião dele, essas coisas de direitos autorais era pra ficar com a filha de Paulinho. Enfim, eu vou mostrar pra vocês o desabafo do mesmo. Eu gostaria que você assistia até o final pra você entender. Vejam. Olá, gente, bom dia. Aqui é Adiel Paixão, irmão do saudoso Paulinho Paixão, tá bom? Eu queria falar uma verdade pra você que até agora eu não falei. Olha, gente, tem muita gente que vai pensar o seguinte, poxa, tu é irmão do Paulinho Paixão. Gente, eu não fiquei com nada do Paulinho Paixão. O que eu fiquei foi roupa que ele me dava vivo, chapéu, essas coisas. E uma coisa muito importante que eu fiquei dele foi as músicas que eu vou continuar cantando, o ritmo que eu não quero deixar morrer. Eu tô passando aqui pra pedir uma ajuda a quem já gravou a música do Paulinho Paixão e quem não gravou, que tenha o coração grande, que Adiel Paixão tá batalhando aqui só, Deus em primeiro lugar e eu só, entendeu? Quem tiver o coração grande, por favor, dê uma ajuda ao Adiel Paixão, porque o seguinte é esse. Eu não quero deixar o ritmo dele morrer, não quero deixar as músicas dele acabar no esquecimento. O Adiel Paixão tá precisando de um teclado, um microfone e uma ajuda pra gravar um CD com música inédita dele e música minha, tá bom? Gente, sobre os direitos atorais, eu não quero, nunca recebi, a filha dele nunca recebeu porque tá em processo, que parte da minha família é entrado com o processo aí. Eu não sou de acordo com isso, entendeu? Queria agradecer a todo mundo que me acompanha nas redes sociais, sabe da minha batalha, da minha luta. Não tenho empresário, não tenho parceria com ninguém ainda, tá bom? E tem mais uma coisa, a riqueza do ser humano não tá nos bens materiais, mas sim nos bens que ela faz ao próximo, tá bom? Quem quiser me dar uma ajuda, o Pix é 86-999-848922. O nome é Ivanil de Moura da Silva, entendeu? E pode mandar o comprovante pra esse número, que quem mandar essa ajuda aí pra mim fazer esse projeto, comprar um teclado, tudo, eu vou fazer outro vídeo agradecendo todo mundo, tá bom, gente? Muito obrigado, fique com Deus. Amém. Um abraço. Continuação do vídeo, até porque, meu irmão, muita gente vai pensar assim, porra, mas a banda do Paulinho? Gente, a banda do Paulinho, quando o Paulinho faleceu, o ônibus dele tava em uma, essa aqui em Piauí, no outro dia os caras levaram pra São Paulo, com tudo que tinha dentro, molde, microfone, as coisas da banda, tudo, o Paulinho de banda não ficou com nada. O Paulinho que ficou do Paulinho foi o Corora virado, e a moto que acidentou, que levou o falecimento dele, entendeu? E o outro foi o Direitos Autorais, que até hoje tá em processo aí, que nem a menina dele receber, nem ninguém recebeu, eu não sou de acordo com isso, que por mim quem tinha que receber e receber era a menina dele, entendeu? Mas até agora não resolveram, e eu não tenho nada a ver com isso, não entrei nessa briga e nem quero entrar, entendeu? Na continuação desse vídeo, tá certo, gente? Bem, eu só queria dizer pra vocês que agradeço a cada um que me ajudaram nisso aí, porque muita gente vai dizer, não, o irmão do Paulinho ficou com isso, com aquilo e tal, não, gente, eu fiquei com a guia-roupa que ele deixou pra mim, chapéu, essas coisas, mas... E as músicas que são importantes, viu? Um abraço, de Alpaixão. Pois é, rapaziada, como vocês viram aí, de Alpaixão fazendo esse apelo aí nas redes sociais, né? É, cara, é muito complicado essa situação, sem sombra de dúvidas aí, eu acho que essas músicas que estão aí escritas de Paulinho Paixão, vale muito a pena outros cantores regravarem, até porque Paulinho Paixão, ele era um compositor de mão cheia, né, velho? Infelizmente, ele nos deixou, eu mesmo, particularmente, sou muito fã de Paulinho Paixão, e uma das músicas dele, assim, que eu gosto pra caramba é a música Nota 10, na Voz de Chão de Avião, eu gosto daquela música pra caramba, até os dias atuais eu ouço constantemente, é uma das músicas que não pode faltar aí na minha playlist. Outra música que eu gosto dele foi uma das últimas músicas que ele lançou, acredito que parece, velho, que ele lançou aquela música justamente pra ele que fala assim, Cara, essa música, toda vez que eu ouço essa música, me toca pra caramba, é uma das músicas, assim, que toda vez que eu ouço, eu lembro do nosso saudoso Paulinho Paixão. Taciso da Correão também é um cara que eu acredito que ele é muito fã do Paulinho, porque sempre ele coloca uma das músicas de Paulinho no seu repertório, eu acho isso muito massa, velho, muito massa mesmo. E assim, velho, eu acho que se os cantores, se essa mensagem que Diel Paixão deixou aí anteriormente, de socar no coração de alguns cantores que fizeram sucesso aí, como o Zé Vaqueiro, como o próprio Taciso que eu citei, Simone Simaria, Léo Magalhães, que fez muito sucesso e sem sombra de dúvidas, cresceu sua carreira bastante em cima das obras aí de Paulinho Paixão, deveria sim ajudar aí a Diel Paixão aí com esse instrumento dele, gravar um CD e tudo mais. Até fica o recado aí pra galera que tem estúdio, grandes produtores musicais aí, que tinham amizade com o Paulinho Paixão, se puder ajudar a Diel aí, será bem-vindo, né, velho? Acho que é a parte que todo mundo faz de Diel que siga sua vida após ele gravar e CD e se estourar, vai ser muito bom, e se não estourar também, vai ser ótimo que essas músicas de Paulinho Paixão aí vão ser gravadas. Mas enfim, rapaziada, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado por você nascer até aqui, espero vocês no próximo, um abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Tchau!